Olá, meu nome é Fernanda, eu sou especialista em Direito Digital, possuo certificação em privacidade e proteção de dados. E hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, também chamada de LGPD, ela traz para o Brasil uma regulamentação sobre a utilização de dados pessoais. Entende-se por dados pessoais todas as informações identificadas ou que possam identificar o indivíduo. O Brasil foi um dos últimos países da América Latina a possuir uma legislação em proteção de dados, especificamente, apesar de já ter algo nesse sentido em legislações anteriores, como o Marcos Rio da Internet, a Lei do Cadastro Positivo e outras.